Falou galera, tudo bom? Ó nós aí novamente pra fazer mais um videozinho pra falar sobre as minhas máquinas Tá lá, beleza? Essa aqui é tradicional, todo mundo já conhece Essa aqui é uma que eu ia lançar o ano passado, não deu tempo Porém um rapaz comprou a semana retrasada, eu tive que vender sem poder lançar Por isso eu vou falar sobre ela E aquela ali, de um rapaz também Que gostou de uma que viu no canal e pediu pra que eu fizesse uma semelhante pra ele E fizemos uma um pouco melhor Vamos lá Essa aqui os colegas já estão cansados de saber, é a tradicional, né? A nossa máquina é tradicional Só pra dizer que dessa em diante não será mais feita com um botão simples assim Ela vai vir com um botão de três posições Tic-tac e três posições Por quê? Pra te dar a opção pra vocês usar horário e anti-horário na máquina Tá? Então dessa aqui nós vamos falar muito Ela é a completa, porém já vai ser mudada Beleza? Mas continua vindo com o nosso pedal Continua vindo todas com o cooler Beleza? Ah tá! Antes que eu me esqueça Vou esclarecer mais uma dúvida aqui Estão me perguntando Se quem fornece pra mim esses rebolos Se é Mega fino ou mega fio que eles perguntaram Bom, eu vou dizer pra vocês que não Não é ele Meu rebolo é completamente diferente do dele, tá? O meu continua sendo O velho e bom rebolo De óxido de alumínio Com as nossas misturas Com as nossas abomerantes Feitos sob medida E agora com a opção de cores Essa cor aqui antes Depois que você dresar Essa cor vai enfraquecer mais Vai ficar um pouquinho mais claro Beleza? Só pra esclarecer Não é da mega fino ou mega fio Não sei Não é ele que me fornece os rebolos Continua sendo o rebolo Da Gix da Fiação Bom, vamos pra essa máquina aqui Essa máquina Essa máquina tava sendo projetada Desde o ano passado Eu não tive tempo de lançar Porque tava vendendo muita máquina Quero agradecer a vocês aí pessoal Fechamos o primeiro mês do ano Vendendo sete máquinas Foi o melhor mês de venda Dos três anos que eu comecei a vender a M3 Fechamos o ano passado Estourando de vendas Eu nunca Fui tão agradecido A Deus A meus amigos A meus clientes Pela confiança Tivemos alguns problemas Com alguns Resolvemos da melhor maneira Mas estamos aqui juntos Para o que der e vier E eu agradeço muito a Deus Primeiramente E depois a vocês Porque se estou aqui Se estou continuando Primeiramente a Deus Depois a vocês que confiam no meu trabalho Que entende a nossa dificuldade E tenha a sua compreensão E está aí caminhando junto com a gente Vamos lá Voltando Essa aqui é do Maurício Fazolin Morador do Ceará Ele pediu uma máquina de afiar E queria uma máquina de afiar alicate E queria também uma máquina de afiar tesouras Eu rapidamente por telefone Disse pra ele Cara eu tenho uma máquina Que eu comecei a fazer aqui E não terminei Posso te fazer uma chamada de vídeo? Imediatamente Ele falou sim Fez a chamada de vídeo Mostrei pra ele Ele gostou Acabei a máquina E está aqui Conclusão Amanhã Hoje é dia 4 Amanhã Sexta-feira dia 5 Nosso amigo Maurício Fazolin Inscrito no nosso canal Vai estar aqui na minha humilde casa Na minha Humilde Oficina Para treinar dois dias Na máquina dele E depois levar a máquina dele embora Peço a Deus Que tudo corra bem Que ele fique feliz com a máquina Maurício Muito obrigado Vamos falar da sua máquina Beleza? Está aqui Eu não sei o nome Que eu Dela Não tem nome Porque não deu tempo Vamos lá A máquina Qual é o diferencial dessa máquina Em relação a aquela Ela vai com um eixo bem mais robusto Ela pesa muito mais do que aquela Por quê? Nós temos aqui um eixo 5 oitavo Enquanto esse aqui Era um eixo de meia Tá? Tem dois motores ali De um quarto Um Que vai Tocar A afiação de alicate E o outro Que vai tocar O disco prato Para afiação de tesouras De cabeleireiro Já me perguntaram Cara, por que você não coloca aí Um dispositivo Para afiar tesoura? Eu Tá? Eu De acordo com o meu conhecimento De acordo com a minha técnica Meu ponto de vista Sou Totalmente contra qualquer dispositivo Para afiar tesoura Pronto, falei Mais pra frente eu explico por quê Vamos ao que interessa É Vamos lá Nós temos aqui um painel Todas elas vai com pedal Porém vou estar mostrando o funcionamento dela No botão Beleza? Vou deixar meu pezinho apertado aqui Para que nós podemos ter a opção de trabalhar com o botão Aqui nós temos o quê? A chave geral A chave geral acionada Só funciona o cooler lá atrás Que já começa a refrigerar o motor Se eu desligar a chave geral Nada funciona E nada vai funcionar Tá? Agora Se eu ligar a chave geral Aí todo o comando passa aqui Liguei a chave geral Quer afiar um alicate? Beleza Vamos afiar o alicate Tá aqui Outra coisa Os rebulos não estão adrezados Tá ok? Alguma vibração Que você vê Algum oscilamento Que vocês veem Que o rebulo não está adrezado Quem vai adrezar esse rebulo aqui Vai ser o Maurício Que vai vir aqui Fazer o treinamento Que ele tem que aprender a adrezar Vamos lá Entenderam até aqui? É como se fosse aquela Essa aqui não tem reversão No eixo ainda Mas tem ali Tá? Porque ele já pegou O bonde andando Uma máquina já sendo Bem dizer finalizada Desliguei aqui Quero afiar uma tesoura Eu venho aqui ó Coloco a lixa que eu quero Tá? E tem a opção aqui ó Botão no meio Nada funciona Se eu girar agora Se eu colocar o botão Para cima Né? Vamos ligar a chave geral Né Martins? Senão nada funciona Não é mesmo? Então liguei a chave geral Se eu colocar o botão Para cima Vou ter Um movimento Trazendo aqui Horário Se eu colocar o botão No meio novamente Ele vai Entrar em estado de neutro Mas se eu colocar o botão Para baixo Nós vamos ter o sentido Anti-horário Para você afiar Tesoura de canhoto Beleza? Então está aqui Falamos sobre essa aqui Vamos ligar aqui Maurício mais uma vez Muito obrigado meu amigo Essa aqui se eu não me engano É a do Eder O Eder viu No 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 canal Uma máquina semelhante a essa Gostou E pediu para que fizesse uma Tá aí Eder Deixando ela Deixando ela um pouco melhor Do que você viu Essa aqui Dá falta colocar o guarda-pó Aqui Tá ali Falta fazer o parafuso de fixação Do rebolo Falta adrezar o rebolo Côncavo aqui Nós temos que arrancar quase a metade dele Fazendo como se fosse côncavo Para poder afiar a tesoura Assim não dá É um G400 Mas não é aquele G400 resinado Que vocês conhecem É um resinado sim Tanto que dá o R Porém Mexido Tá Um pouquinho mais Turbinadinho Para a afiação de tesoura Ficar Beleza Tá bom E aqui nós temos também O prato com disco velcro E você coloca A lixa que você quer Ela está em cima De uma mesa Meia bamba aqui Pessoal Então Leve em consideração Isso aí Pelo amor de Deus Vamos lá Eu abri aqui Para mostrar para vocês Por dentro da bichinha Dentro dela Nós temos Dois motores De um quarto Blindado Tá Capacidade de RPM De 3.700 Se eu não me engano De 3.500 a 3.700 Beleza Não tem cooler Porque ele tem Refrigeração forçada Aqui embaixo Por ele mesmo Tá Ele faz A parte de sucção De baixo para cima Temos dois alongadores Bem centralizados Tá bom Vai com o pedalzinho também Porém está ligado direto Para a gente trabalhar No botão Vamos lá Nós temos aqui No painel frontal Uma seção Com um botão E uma luminária Indicador De um motor E do outro lado Uma seção De um botão De uma luminária Para um outro motor Esse botão Trabalha no sentido Horizontal Para lá e para cá Eu clicando para lá O nosso rebolo Vai girar No caso aqui Nosso disco prato Vai girar No sentido horário Então virando Para o outro lado Ante horário E assim Esse também O mesmo funcionamento Desse Vamos tá ligando Vamos lá Liguei para cá Olha lá Estamos ó Virando assim Coloquei no meio Cortei a energia Ele Para Né Vou colocar nesse sentido Tá lá Virando ó Pra lá Coloquei no meio novamente Ele para Assim se dá Do mesmo jeito Com o rebolo No rebolo Eu não vou girar Deixar ele girar Com essa velocidade Como eu disse Ele está sem a porca De segurança Então só vou dar um toquinho Para vocês verem Vamos lá Olha Certo Vamos para o outro lado Olha Tranquilo É isso aí Mais uma vez Eu agradeço a vocês Pessoal Eu queria compartilhar E mostrar isso para vocês E mais uma vez Salve salve Muito obrigado